E caia pra esse cara, porque eu quero que ele continue vendo arte Caraca, o seu, viado Eu jogo muito! Eu jogo muito esse jogo, tá? Eu jogo pra caralho esse jogo, tá? Respeita, porra! Ah, logo eu! Vai tomar no cu e jogo muito isso aqui, viado Toma, toma, toma Então toma, tá? Então toma Foda-se Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que somos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz Segura Boa! Clipa aí, rapaziada Clipa aí, clipa aí E aí O que é isso? Meu Deus, cara! Ah, não é possível, velho. Fechei a porta, fechei a porta, fechei a porta. Calma aí, calma aí. Já abri, já abri, já abri. Não abri não. Meu Deus do céu. Mano, olha o jeito que o cara se matou, velho. Nossa, que coisa feia. Mano, que porra é essa? Dá pra nós trocar ideia, hein, rapaz? Ó, filha da puta que me pariu, gato do demônio. Caralho, mano, a chupança brotou aqui. Vem cá, chupança, sua malinha. Cara, a chupança brotou aqui do nada, rapaziada. Olha a chupança, mano, salve pra rapaz, chupança. Vamos lá. Certo? Não dá pra falar. Um. No, aqui nós vamos lá. Ficou a pavada. Ficou a pavada. Ah, tá falando que não pode usar a Echeta Amp Reza em sala de boss, velho. Caralho, velho. Se fuder esse ratear. Ih, faz uma... Vai tomar no cu, velho. Eu falei que ia morrer nessa desgraça. Eu tô falando que essa porra tá me batendo. O bicho é forte, filha da puta. Tava batendo um K, um K e 200. Oh, é que tá bom pra nós. Dura tudo. Nossa, eles combaram o Heimer. Morri. Caralho, eu tava sem Blaze. Dropea baga. Dropea baga. Nossa, mano. Nossa, mano. Aplausos. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Não, não é que? Se inscreva no canal. 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 E aí Caralho, eu falei que ia dropar uma graves, viado. Eu falei, porra. Quando eu falo é porque eu dropo, caralho. Tem que me respeitar, porra. Nesse jogo tem que me respeitar, cara. Quando eu falo, eu falo, porra. Tá de brincadeira, meu amigo? Porra, porra. Porra. Me respeita, caralho. Pelo amor de Deus, porra. Quando eu falo, eu falo, caralho. Não tem conversa comigo, não, porra. Não. Tô tudo mundo aqui. Tô tudo mundo aqui. O que falta? Falta, eu falo, mas falta o Luquinho também. Tem um pouco que eu não sei o que tá fazendo. Não, 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 não. Tem um pouco que eu falo, caralho, 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 caralho. Não, 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 não. A few moments later. Pronto. Ele morreu muitinho, né? Mata o greco, mata o greco, mata o greco, mata o greco. Ok, tô aqui, tô aqui. Ó, vai pro nosso, vai pro nosso, vai pro nosso. Não vou durar aqui. Bata aqui, ativa pra deixar ela perto de uma saúde, tá pra... ... pra eu subir ali. Já tá lá. Aqui mesmo, vou durar aqui. Aqui. Agora lascou, velho. Não, espereu. Ela lascou, velho. Olha o que eu tô aqui. Caralho, tô batendo, ó, tô batendo no... ... que eu tenho a graça de você, Abel. Vai virar aqui. Não vai, você tem que... ... diagonal do que dá a joguinho. Sai de forma. Mata, mata, mata o greco, mata. Morri, vamos morrer. Ai, ai. Tava morrendo. Vai, sai, sai. Morrer. O que é isso? Morreu todo mundo, velho. Feito um... Feito cascata que não tava. É, velho. Feito cascata que não tava. É, velho. É, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.